Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo e a mais uma lição rápida de português. Se são novos por aqui, o meu nome é Leonardo e nestas lições rápidas de português procuro ajudar-vos a melhorar o vosso português. Há cerca de três meses fiz um vídeo sobre a utilização do pronome voz em Portugal e como esta evoluiu ao longo do tempo. Podem encontrar esse vídeo na descrição e aqui em cima. Hoje quero dar-vos um vídeo mais prático em que explico de uma vez por todas como é que se fala com as pessoas de forma formal e informal e quando é que se deve utilizar cada registro. Antes de começarmos, o tema do vídeo de hoje foi votado pelas pessoas que me seguem no Patreon e daqui para a frente vou continuar a fazer pelo menos um ou mais vídeos por mês votado pelos meus Patreons. Se quiserem participar nas votações e terem acesso a todos os outros benefícios e conteúdos exclusivos do Patreon, sigam o link na descrição. Vamos então ao que interessa. Como é que se fala com as pessoas de forma formal e informal em Portugal e como é que sabemos quando utilizar qual? Para já digo-vos que isto não é uma ciência exata e que eu próprio que nasci e cresci em Portugal às vezes tenho dúvidas sobre o que utilizar. Depois de pensar um pouco sobre qual seria a forma mais prática de explicar as diferentes formas de tratamento em Portugal, decidi dividi-las em três situações principais. Vamos chamá-las de situações claramente formais, situações relativamente formais e situações informais. Vamos começar então com as situações claramente formais. Alguns exemplos deste tipo de situação é quando temos de falar com um superior hierárquico ou então alguém numa posição de poder, como um agente da polícia ou um juiz. Aqui conjugamos sempre os verbos na terceira pessoa. Se estivermos a falar com uma só pessoa é a terceira pessoa do singular Em relação ao pronome que temos de utilizar, não usamos nem tu, nem você, nem vós, nem vocês. Usamos sempre o senhor ou a senhora e no plural os senhores ou as senhoras. Não se esqueçam de que com grupos mistos, com homens e mulheres, usa-se o masculino os senhores. Outra coisa importante é usar sempre o título da pessoa com quem estamos a falar. Ou seja, se estivermos a falar com uma médica usamos senhora doutora, se estivermos a falar com um engenheiro usamos senhor engenheiro, temos também senhor diretor, senhor presidente, senhor ministro, etc. Para além dos verbos também os pronomes são usados na terceira pessoa, sejam eles pronomes possessivos ou de complemento direto ou indireto. No meu website consegue encontrar uma lista dos principais pronomes pessoais e possessivos em português. Vamos ver alguns exemplos de frases. Gosto em vê-lo, senhor diretor? Está tudo bem consigo? Bom dia, senhora engenheira. Bom dia. Posso fazer-lhe uma pergunta? Ou então... Faça favor, senhor presidente. Confesso que não foi fácil arranjar exemplos para situações muito formais porque é muito raro encontrar-me neste tipo de situações. Passando agora às situações relativamente formais, são aquelas em que estamos a falar com um adulto que não conhecemos ou com quem não temos à vontade suficiente para falar de forma informal. As situações mais típicas em que isto acontece é quando lidamos com pessoas que trabalham em qualquer tipo de serviço de atendimento ao cliente, como por exemplo em lojas, supermercados, restaurantes, táxis, repartições de finanças, loja do cidadão, etc. Aqui fazemos aquilo a que em Portugal chamamos tratar por você. O que é que isto significa? Mais uma vez usamos a terceira pessoa do singular ou plural, se for mais do que uma pessoa. Mas aqui já é aceitável usar os pronomes você e vocês e não é necessário usar os títulos das pessoas, tipo senhor doutor, senhor engenheiro, etc. Também é muito comum não usar pronome nenhum e simplesmente conjugar os verbos na terceira pessoa. Por exemplo, numa loja de roupa, sabe-me dizer se tem esta t-shirt em tamanho M ou num restaurante? Traga-me uma cerveja se faz favor. E finalmente as situações informais em que tratamos as pessoas por tu. Tratar por tu significa usar a segunda pessoa do singular e conjugar os verbos e usar os pronomes dessa forma. Por exemplo, como é que estás? Tudo bem pá? Tenho novidades para te contar. Isto é o trato que usamos com pessoas com quem temos confiança, como os nossos amigos e familiares. Também usamos o tu em situações mais descontraídas com pessoas que acabámos de conhecer, como por exemplo num bar ou numa festa ou num evento social informal. Tendo dito tudo isto, às vezes existem situações relativamente informais em que não temos a certeza se devemos tratar a pessoa por tu ou por você. Normalmente, neste tipo de contextos, pessoas da mesma idade tratam-se por tu quando se acabam de conhecer. No entanto, se estivermos a falar com alguém bastante mais velho que nós, tipo uns 20 ou mais anos de diferença, é melhor usar o você. E se não tivermos a certeza sobre qual das formas usar, é melhor usar sempre o você e perguntar Desculpe, posso tratá-lo ou tratá-la por tu? Em Portugal é sempre preferível pecar por excesso de formalidade do que por excesso de informalidade. E não se esqueçam, sempre que pedimos desculpa, a palavra desculpa é informal na segunda pessoa e a palavra desculpe é formal na terceira pessoa. Espero que tenham gostado deste episódio e que tenha ficado mais claro quando é que se usa o trato formal e o trato informal e como é que este deve ser feito. Para acabar, quero agradecer a todos aqueles que me apoiam no Patreon, já são mais de 100 pessoas, e convidar os restantes de vocês a juntarem-se ao Patreon para terem acesso a benefícios e conteúdos exclusivos. Para além do apoio dos Patreons, existe também muita gente que apoia o canal através de doações no Paypal e por isso quero agradecer às pessoas que apoiaram o canal com doações nos últimos meses, cujos nomes também vão aparecer aqui no ecrã. Aqueles de vocês que quiserem apoiar este projeto já sabem, podem tanto juntar-se ao Patreon onde pagam uma subscrição mensal e têm acesso a conteúdos exclusivos e podem também simplesmente deixar uma doação no Paypal. Ambos os links estão na descrição. Um abraço e até para a semana!